o salve galerinha tudo de boas com vocês aqui quem fala é o mic fester e mano é lançou não sei se faz um dia ou lançou há pouco tempo dois mapas de nvidia rtx galera isto mesmo tá vocês sabem que já tem ó eu vou mostrar pra vocês aí onde eu encontrei esses mapas você pode encontrar aqui na marketplace beleza junto com esses dois mapas lançou uma update que pelo que eu e melhorou um pouco rei que realmente tinha algumas partes assim que dá pra dar uma melhoradinha mano quando você usava um mundo plano mesmo ficava muito estranho né eu não testei agora mas cara que tem nossa esse mapa que isso não foi estima 2d caralho tá depois eu vou ver na bora ver depois nós vamos ver esse mapa mas galera então ó temos aqui quando você desce um pouco abaixo da marketplace se lembrando que sua mãe testes está atualizado para a versão beta e tx se vocês quiseram faça um vídeo ensinando como que entra nessa versão né é só você na verdade só acho só você baixar o aplicativo xbox e saíder rambo alguma coisa assim se digitar em saízes vai achar achar e você vai entrar no aplicativo fazer sua inscrição e aí depois cara é só selecionar lá vai lá em conteúdo e procura minecraft e seleciona a versão e tx beta tá se não tiver disponível essa versão é porque sua placa de vídeo não suporta rtx mas se você desce aqui você já encontra a rei tracy word está não sei se esses mundos estão disponíveis nas versões normais para você baixar eu aqui rtx com as que estão marcadas com esse conteúdo é esse nome rtx aqui é que suporta rtx e os dois mapas que lançaram galera eu volto eu vim aqui embaixo sem querer os dois mapas que lançaram foram esses dois ó é barbatans nadadeiras e portal pioneers cara eu entrei nesse mapa já mas eu nem joguei muito né vocês podem ver que eu vou apagar eles vou criar de novo né vou apagar eles aqui a cadê exclui mundo eu vou apagar aqui vou começar outro porque aqueles ali o que fiz as bagunças ali né nos testes com as texturas vai vir criar novo e aqui ó os dois primeiros já estão aqui eu vou testar primeiro fez em filhos mas galera provavelmente você tem esse tx beta no seu pc e você talvez não saiba criar um mundo e usar rtx no seu mundo para você fazer isso você tem que pegar uma uma reserva especa um pacote de textura aqui ó pacote de textura e jogar para o seu mundo tá isso com os pacotes para rtx é um pouco diferente então se vocês quiserem entrar com um tutorial ensinando a fazer isso e nesse tutorial né além disso você baixar texturas compatíveis com rei trace na internet você também pode é pegar essa textura desses mapas que você baixou vocês quiseram também ensino um vídeo aí beleza deixa nos comentários aí eu quero ver se vocês têm interesse de ver esse vídeo então galera é basicamente que é para você ligar o rtx né como eu disse você tem que ter uma textura compatível se eu tirar essa textura é que eu acho que não tem como tirar eu acho que se eu clicar aqui tinha mas se eu tirar não consigo usar o rei trace eu não sei porque eles fizeram isso mas eles fizeram né vamos lá vamos nesse mapa que primeiro beleza que eu acho que o outro vai ser mais da hora então bora deixar o outro final né mano e galera eu não vou jogar esse mapa tradicionalmente hoje eu vou pôr no criativo porque eu quero explorar o máximo desse mapa mais rápido possível porque para quem não sabe tem missões nesse mapa e é tudo em inglês cara entendeu e o que eu quero mostrar para vocês aqui mais é um mapa a construções e tal com rei trace né com rei sem aprimorado na verdade né o rei sem sofrer mudanças beleza como eu disse mas então puse aqui no criativo já eu vou pôr no modo operador aqui uma padrão de jogo tá e vamos criar cara vocês podem ver aqui que tá equipado com a textura própria do mapa e vamos criar mano eu esperar um pouquinho e galera se inscreva no canal deixe seu gostei compartilhe esse vídeo bastante beleza e já estamos aqui cara já estamos aqui para quem não sabe eu tô rodando uma rtx 2080 super tá na rtx 2080 super e já vamos pôr aqui já no game mod criativo eu tentei foi a foi aqui ó vamos lá galera anta de dia aqui deixa eu deixar de dia time sete vou deixar de um pouco mais tarde na verdade né acho que a posição porra mano é num né num esqueci que tarde é num tá aqui galera já estamos aqui no mapinha tá tem nossa esse mapa mano pior que esse mapa é completinho entendeu tudo isso daqui galera é rei triste lembra que isso daqui não é cheia e um cheio geralmente faz o que além de colocar uma textura uma sombra ali uma mapeada não sei como é que funciona direito é eles colocam eles deixam um teste mais bonito tá ligado eles colocam graves desculpa esses barulhos mas é é o jeito que eu tenho pra gravar tal não posso infelizmente não posso fazer nada mas é o no shader o que que realmente o que ele faz além de pôr o básico que falta que a sombra reflexo ele tenta melhorar o minecraft né coloca movimento nas folhas é tanto que se eu perceber aqui ó não tem uma um aquela água de shader aqui nessa textura sabe é uma água então a única coisa que faz esse rei triste no minecraft é apenas colocar sombra e texto e sombra não sombra e reflexo né luz é sobre geral cara raios rei trace em raios não tendo é colocar os raios está ligado em tempo real galera assim então assim né é esse que é o rei trace e junto né e vídeo também não só algumas texturas e papada um pouquinho de profundidade né porque eu acho que só o rei trace em cima não ia ficar e ficar bom mas ainda faltaria alguma coisinha mas então olha se galera você nem contra um reflexo disse um cheio deu o máximo que você encontra nos seus ptgi mas não é um reflexo tão assim realístico entendeu pô pelo assim comparando com o material com da onde que está vindo a luz né então vamos entrar por aqui por cima nem por baixo eu não sei onde entra e olha aqui mano uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui eu falei com vocês que eu joguei quase nada no mapa mas uma das coisas que eu testei nesse mapa eu vou sair aqui ó eu achei muito bacana e mostra a diferença entre um shader e esse né olha eu quebrei um bloco aqui já tá batendo luminosidade na água muito interessante tá mas por que eu não consigo ai que eu tô voando nossa inteligência para se ligar é aquela luz tá ligado entrou bateu aqui na água e olha reflexo ligado botar batendo reflexo a luminosidade que na água mesmo cara vai tá batendo dali também é como é que ficou show de bola né e aqui no fundo você consegue ter um reflexo cara perfeito entendeu um reflexo assim cara tem reflexo de tudo aqui entendeu e se você percebe outra coisa que eu disse pra vocês que vocês iam perceber a diferença mesmo olha que mano é nossa não gastei de vidro né e cara a física que olha só tem tipo é meio circular tá ligado é tema física você sabe que eu acho não me engano o nome disso é refração tá me desculpe eu não manjo muito de física tá eu gosto mas sobre é a parte que estuda raios essas coisas assim né refração então eu não manjo muito mas olha só você cara você vê um bagulho circular assim ligado num jogo que só é quadrado isso mostra isso mostra que a física tá reagindo aqui entendeu a física tá reagindo aqui a física na que eu falo é na questão de luz né e tal raios e pá mano toda a eu vou entrar aqui dentro da água olha só se ligue eu vou alterar o tempo estou vendo esses raios passando aqui né eu vou alterar o tempo aqui deixa eu ver mas para que nem sei que hora e tempo agora time set a dei vamos ver como é que fica você já viu que já mudou olha já veio para esse lado os raios que o sol mudou de direção time set não acho que não vai ter raio nenhum não vai ter raio nenhum porque o sol tá bem ali em cima e ali em cima não tem vidro nem nada por raios os raios passados sabe só ali ó se eu quebrar bastante coisa que vocês verem pera aí né mano deixa eu quebrar aqui galera já vai entrar um só olha tá vendo porque o sol tava bem ali em cima que de tarde é meio dia entendeu só tá pontar diretamente eu não sei como é que se chama de física tá de noite de noite eu vou testar aqui porque é midnight eu escrevi certinho né midnight t t t mid o que eu tô escrevendo certo peraí gente eu não escrevi certo midnight eu escrevi certo não escrevi olha tá em 7 e já mudou mas não tá falando ali que tinha dado erro tá galera eu aqui tipo assim eu testei no mapa e tava tava uma luz forte da lua tá ligado mapa que é próprio retracing também inclusive tá em um vídeo aí vocês podem ver se vocês quiserem só que eu não eu não entendi muito bem não entendi muito bem porque aqui não fica também mano mas olha aqui galera mano de noite dá para você ver melhor a luminosidade né o efeito da luz cara isso daqui na nova geração a verdade daqui já é a nova geração mas daqui já é a nova geração cara mano você viu um bagulho desse são umas coisas assim cara impressionante entendeu é impressionante como que a física tá reagindo dentro do jogo entendeu você vê que tal cara como se tivesse no mundo real porém né e vocês entenderam o mundo real na parte da física da luz e cara realmente é muito interessante vamos testar outros lugares também deixa eu dar um time sete aqui cara night só para ver se eu não tô enganado é realmente galera não tem o reflexo né da lua assim tal mas deixa eu pôr aqui de novo de dia vamos passar esse mapa na noite aqui na verdade porque de noite esse mapa eu vou dizer para vocês que eu achei mais legal tá tá água vai sair aqui como a água não saia esqueci a vamos voltar aqui ó a tem umas partes aqui ó a iluminação do sol tá vindo mano tá muito perfeito daqui cara você mano tá muito bom tá tá muito bem feito tá ligado não é aquela coisa é capada que os caras fazem um dia acabou tá ligado mano esse aqui tá muito bem feito galera vamos deixa eu pôr qualidade aqui qualidade é peraí eu sempre gosto de pegar no pc ali tá ligado só para ver se está esquentando demais é porque tipo essas placas mais potência já esquentam muito né aqui mano olha galera vamos naquele barco ali só para ver uma coisinha olha a temperatura eu preciso comprar um cooler processador mano vocês estão vendo ali a da placa de vídeo na verdade tá de boas problema do processador cara voltei comprar uma placa de vídeo na processador mas tá aqui galera eu tô no eu tô aqui no barco no barco não dá pra mostrar muita coisa não bem que nas grades dá pra você ver um reflexo né cara isso aqui mano mano tá isso daqui tá perfeito olha se liga não peraí porque tá ligado você cara você acha que não precisa entender né eu sei eu sei que tá ficando muito repetitivo eu tô falando a mesma coisa quatro da hora mas que você já deu olha mano o reflexo da lua ali no mar mano entende tipo cara assim esse daqui interage com a textura entendeu cada objeto aqui ele tem seu tipo seu material próprio tá ligado no clínica ação da física eu falo tipo metal metal não ferro né é calma eu dei uma bugada aqui mas você vê tipo humano o nível de reflexo olha só e isso quem traz esses níveis são as texturas inclusive eu acho que é por isso que a textura padrão não suporta ainda mano tá cara tá muito bom e lembrando que eu tô usando o dls também tá e tx 2080 super e 7 9 é da 9ª geração é com f tá que é sem placa de vídeo integrada eu esqueci os outros mas da 9ª geração e 7 tá tancando bem a placa de vídeo até e vamos entrar aqui cara na outra parte eu vou eu vou passar só um pouco nesse mapa se vocês querem que eu faça mais no mapa detalhado quer tocar musiquinha diferente se vocês quiserem ai mas eu esqueço que eu tô voando nossa gente olha isso olha isso gente do céu é cara é realmente uma coisa é realmente uma coisa deixa eu pôr aqui a musiquinha mano aqui peraí deixa eu tirar a música que eu já vou pôr uma eu já vou pôr uma aí mesmo na edição né vou pôr uma música melhor assim tal essa música que é boa é uma música diferente que tá tocando e aqui galera e montar muito foda mas vamos para o outro mapa agora que esse aqui eu acho que já deu para vocês verem se então não são olha isso caralho mano mano essa parte aqui eu acho que foi a classe mais foda do mapa mano eu nem olhei muito mapa ainda na verdade depois eu posso igual falei você se vocês quiserem se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo detalhado jogando só nesse mapa banheiros nossa gente não parece real assim se fosse uma textura não fosse tudo quadriculado aí sim parece real né eu dei um exagerado um pouco falando que é real mas você olha na física nossa vai parece real velho olhando só a física entendeu parece que a gente tá dentro do jogo mesmo mano cara do céu eu vou te falar cara que esse nível de reflexo é não desmerecendo os outros games tem sim reflexo uso muito boa mas cara e o pior que tipo talvez em vídeo não dá para você ver muito bem mas quando você tá jogando você tá vendo aqui no seu próprio monitor além porque visto também tira um pouco a qualidade 4k 8k quando você tá jogando cara você percebe assim um bagulho diferente que você nunca viu em outro jogo deu um nível de reflexo entendeu um nível assim de reflexo muito tão bom cara você não vê em outro jogo já nem vídeo já não dá para ter essa percepção pelo menos eu acho né eu não eu não consigo ter essa percepção em vídeo né mas quando você joga você percebe que nenhum outro jogo eu vi mano e deu minecraft eu acho que foi uma escolha boa para colocar rede isso encarar minecraft deu para mostrar bastante o que que é o rei trace entendeu mas galera então vamos para o outro mapa que eu sei que eu tô enrolando bastante esse vídeo vai ficar gigante calma e mano tinha dado um erro aqui nesse né tá tá um erro aqui 15 minutos já de vídeo embora tem esse vídeo logo vamos pegar aqui outro mapa eu não quero que existe como demorado porque eu sei que ninguém vai criar assistir um vídeo de 20 minutos de um canal meu tá ligado só quem gosta do meu canal mesmo vamos pegar aqui então esse novo mapa galera cara o bocato também esse mapa esse aqui ele é bom desse de almoçar esse mapa eu acho que eu devia ter mostrado mais dele é tipo aí também tá pacote textura dele apertar o pionis esse mapa ele tipo assim como posso explicar é pelo que eu vi na capa do do mapa ele olha aqui tudo a retiou esse nome o interclose a calma aí gente o benchmark todos a gente mais teste tá não precisa fazer recomendou deixar as nuvens ativadas e realmente cara eu percebi que as nuvens aqui não são muito boas estou meio estranho sabe eu acho que eles precisam melhorar um pouco na nuvem não sei se melhoraram eu tô falando uma coisa que eu testei da outra da outra versão tá eles mudaram a versão atualizaram então eu não sei assim se melhorou tipo a sombra é igual que eu falei com vocês quando eu criei um mundo do mapa plano tava muito sem cor entendeu e as sombras da nuvem tá que tava vindo uma nossa tá horrível mas talvez tenha melhorado posso fazer um teste depois eu tenho que procurar aqui utilizar nuvem está a mano olha isso cara o que não é o que não é que não é que não é que o optifine não tem como dar um mano olha isso mano eu não tenho palavras cara tipo eu não sei se vocês estão escutando peraí é ignora essa voz de fundo acho que vocês nem estão escutando né porque eu vou mutar mas ignora essa voz de fundo mas galera é tipo mano deixa eu pôr o game mood aqui mano assim é é uma coisa tipo se você tá assistindo um vídeo você tá achando impressionante se você pegar atrás daqui jogar na sua própria tela cara você vai vai ficar maluco entendeu eu vou te eu vou falar a verdade né quando eu via vídeos de rei tracer no minecraft antes de eu comprar uma rtx eu não achava tão impressionante eu achava os seus ptg mais bonito mas depois que eu joguei cara é eu só quero ir para o portal do nether entendeu aqui nós já vimos a como é que é o retratal não é muito importante tem essas caixinhas também ó coisa que você não encontra em mapas java edition é muita hora essas caixinha mas vamos lá é maçã tá comer maçãzinha né mano comer maçãzinha aqui não tem como deixa eu quebrar para ver o que tem gente ah não pera aí meu amigo cara meu amigo vocês viram porque eu quis entrar no criativo né para mim explorar mais rápido o mapa né porque o mapa é todo inglês se não fosse em português cara eu consegui se entender ou se fosse o inglês mais fácil né que eu consegui se entender eu fazer um vídeo jogando esse mano gente sério eu não tenho palavras e eu não tenho palavras e nem sei que merda é essa acho que vai ser da resource pack mas gente eu não não tenho palavras para sobre esse mapa né mano eu realmente cara eu não tenho o que dizer não tenho o que dizer é uma coisa difícil de acreditar mano para cara é uma coisa difícil acreditar talvez no vídeo aí não esteja muito impressionante como eu disse eu vou eu vou tornar repetir porque eu não acreditava nessas coisas né de tirar qualidade verdade mas depois agora eu acredito né e mano eu não tenho palavra tá ligado e eu cheguei tá do nada ficou criativo tem tubarão aqui é que é isso meu mano mas é isso aí que vocês estão vendo galera é isso daí mano se vocês quiserem eu trago mais detalhado de cada mapa inclusive esse mapa que eu tô gostando esse mapa que eu gostei bastante inclusive tá na 1.16 não tá pera aí gente bora fazer um teste cobsidiana a e como é que é mano o cara não lembro eu tenho que procurar aqui eu não lembro ele até em porra em português Mas bora fazer aqui A sensibilidade aqui é um pouco diferente No Windows 10 Edition Vou fazer um portal um pouquinho maior No normal eu sei construir Só que Nesse daqui, cara No Java Edition eu sou bom, melhor em construção Mas esse daqui eu não consigo não Vamos usar aqui Eu acho que vai crashar o mapa É, o mapa crashou aparentemente O mapa crashou É, galera, o mapa crashou O mapa crashou Mas, gente Era isso, entendeu? O mapa crashou, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês quiserem eu trago mais vídeos detalhados Eu não sei se vocês tem interesse Entendeu? De ver vídeos de Retrace no Minecraft Mas, cara, se vocês tiverem interesse Por favor, deixem nos comentários Porque, às vezes eu falava num vídeo Falava num vídeo, gente, se vocês quiserem Que eu fazia esse vídeo Aí, comenta Aí ninguém comentava Aí quando eu fazia live Poxa, mano, traz mais vídeos daquele lá E pá Aí me ferra, né, mano? Aí, cara, se você quer ver esse vídeo Comenta logo aí Deixa o seu gostei Se você não quer ver também Deixa o seu gostei Não precisa Assim, deixa nos comentários Suas sugestões O que vocês querem que eu traga Entendeu? Podem deixar tudo no comentário aí, cara Lasca os comentários aí E quem não é inscrito Ainda se inscreva Hoje Se inscreva agora, meu amigo Se inscreva agora Beleza, galerinha? Então até a próxima Beleza? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau